Olá pessoal, hoje eu estou filmando o Tico dentro da gaiola Então, mas não vai ser o Tico dentro da gaiola de novo Porque eu apaguei o vídeo da internet, entendeu? Não vai ser o Tico da gaiola de novo Vai ser outro Tico Vai ser outro Tico Lu, vai Lu, vai logo Vai ser outro Tico Quando eu chegava em casa e eu queria almoçar, a vó Ah, eu também gosto Sabe o que eu fazia? Porque eu não tinha nojo de almoçar aqui na minha Mas ele está de cabelo, de salão Eu, quando ficava o outro, eu fiz o pão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou te fazer logo Eu tenho que ficar esperando Eu tenho que ficar esperando Eu tenho que ver o negócio da gente Eu não posso sair daqui O frango Mas é... não, o serviço de frango Você? Você? A Lili está lá no porão, vó É, eu vou dar pra ela Vamos ver Abre a porta pra ela Tá Vem, Mestre Vem, Mestre Ainda bem que não tem nojo Ai, sim, só Legal Ai Lili Lili Está aí, Lili Olha A câmera Tá aqui Não rima, Lili Tá aqui Ai, que é muito assustadora essa casa aqui Da Lili Então, mas eu nem toquei a campainha, entendeu, gente? A campainha eu nem toquei Por causa que Que ela já tava aqui me olhando Vamos Deixa eu só mostrar Eu tô mostrando todos os animais Deixa ela solta Vem, dá tchau pra vovó Pera aí que eu tô mostrando a Lili Então, vou pra escola Agora eu tô com a roupa Né? O meu colar De um unicórnio E a Lili tá aqui, né? Fala tchau Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Beijo Ela deu um sorriso Então, vamos lá E a Meg, tá me correndo já, ó A Meg correndo, meu Vou ajudar tchau Não Tchau, Meg Olha, a Lili tá lá Ela sai, ela sai Dali que eu levo Chama ela ali na porta, então Lili, vem comer Leva ali na porta que ela vem Leva ali na porta que ela vem Leva ali na porta que ela vem Vem cá, vem comer Vem cá, vem comer Tá sabendo? Tá sabendo? Tá Aí Aí Ó Ó Já come tudo Vai, come logo Ó Ela demora Pronto, agora tá bom Agora, vem Por que pouco pra ela? Deixa ela comer agora Pronto E a Meg come mó rápido A Meg, ó Sabe o que que ela faz? Que? Ela acaba de comer E vai lá sentar perto da Lili Pra Lili deixar o resto E ela comer o resto Ou você, ó Pra deixar o resto E a Lili tá com a micopa, né? É Mãe, ela só tá comendo delas E olhando da Lili É E a Lili, ó Da igual a Luana Ela come Aí ela sai Vai fazer xixi Vai beber água Depois volta pra comer o resto E se a gente não ficar de olho Ela vai lá e come Quando ele vai comer de novo Ela não tem mais É só você pra ficar comendo Demora Não treme, né, vó? Tá tremendo? Tá tremendo? Tem aquele chão frio lá Hã? Tem aquele chão frio lá Tem aquele chão frio lá Hã? Tem aquele chão frio lá Vai, Luana Tá passando a hora Né, Lili Come aí Vai deixar o cat, né? Não Não pego Por que, mãe? Ele vai ficar no carro Ai... Tchau Vai, Lu Deixa eu mostrar o tipo Chico Dá um beijo aqui, papai Diz pra não te comentou Chico Platinha Tchau 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 Olha a gaiola Sua, nossa, que suja Que beleza Olímpia? Não me diga pra isso Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, Maggie. Vai deixar o Cat? Não. Então pega. Tchau. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. E a semana que vem vamos cuidar das outras coisas, tá amor? Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, né? Pega lá o Cat. Vai lá. Olha. Gente. O relógio me espera, Amanda. Vai pro Cretinho. 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 Então tá...